Boa noite! Então, seguinte, tem muitos e muitos e muitos recados desde quarta-feira, que começou o problema todo lá em igrejinha. Muita gente entrou em contato comigo, eu não consegui responder todo mundo, porque eu fiquei dois dias sem internet. Foi muito complicado, eu não consegui responder todo mundo. Agora, quando eu baixo assim, a gente tem mais de 5 mil recados. E eu agradeço muito de coração todos os recados que vocês mandaram pra mim, me mandando luz, pra eu ficar bem com a minha família. Gente, nossa, vocês são demais, muito obrigada e desculpa por não ter respondido a maioria das pessoas que me enviaram os recados, porque realmente eu fiquei sem internet, tanto que eu não tô conseguindo postar, porque eu também não estou em casa agora. Já vou te falar porquê. Então, é o seguinte, eu tinha um objetivo, esse final de semana que aconteceu todo esse problema lá no sul, na minha cidade, inclusive. O meu objetivo era ir a São Paulo. E meu filho não estava comigo, muita gente perguntou do Davi, ele não estava comigo, ele estava na semana de ficar com o pai dele, graças a Deus, deu tudo certo. E na casa do pai dele não pegou água, ele está super bem. E eu fiz todo um trâmite pra conseguir estar em São Paulo pra minha palestra, que as pessoas já estavam me esperando. E eu já estava com essa palestra marcada desde outubro do ano passado, eu tinha aqui. Minha clínica não foi afetada, minha clínica é mais no alto. E eu moro num edifício no sétimo andar. Meu edifício, sim, ele foi submerso a primeira parte ali embaixo, mas tá tudo certo agora. Então, daí, o que que aconteceu? Eu consegui ir até São Paulo, eu fui de carro. Fui de táxi com um pessoal muito legal, vou marcar eles aqui também. Eu tirei uma fotinho com um casal de Parobeck. Que eles me ajudaram também num trâmite pra ir até Porto Alegre, que tinha barreiras ali e tudo mais. Depois desse story, eu vou marcar eles. É o Cris. E esse casal foi comigo até São Paulo. Uns amores. Então, eu consegui dar minha palestra ali e tudo mais. Só que a minha passagem de volta, ela também foi cancelada. Porque o aeroporto de Porto Alegre tá fechado até agora. E ele não vai abrir até o final do mês. Só que daí, o que que aconteceu? Eu consegui trocar o voo aqui pra Floripa. Aí, então, eu estou hoje em Florianópolis. Daí, então, eu tô aqui em Floripa. Na casa da Nina. Nina, dá oi pro pessoal. Oi, tudo bem? A Nina, minha amiga de 25 anos. No meio de tanta tragédia, né? Recebi a minha amiga aqui. Ai, que noca. Foi uma delícia. Então, estamos aqui. Eu e a Nina. Nem tô acreditando. Porque, assim, ó. Fazem quanto tempo, Nina? Mais de um ano que a gente não se vê, né? Mais, mais. Eu acho que quase dois anos. Foi em 2020. Quase dois anos. O ano passado a gente não se viu, é verdade. Eu acho que sim. E a gente se vê sempre, mas fazia bastante tempo que a gente não se via. Então, essa oportunidade. Sempre tem uma coisa boa. A gente sempre consegue transformar uma coisa ruim numa coisa boa, né? E eu tô aqui. Graças a Deus, hoje eu vou dormir aqui com a Nina. E amanhã eu vou pegar uma condução pra ir até o sul. Mas, até lá, eu vou curtir minha amigaça aqui. Aproveitar um pouquinho. Eu recebi esse presente dessa minha amiga linda de tantos anos. É bom, né? A gente receber uma amiga que a gente ama, né? Eu que te amo. Então, daí, amanhã às cinco da tarde, eu vou pegar uma condução pra voltar pro Rio Grande do Sul. Mas a condução que eu vou, ela vai só até Santo Antônio da Patrulha. Aí, que é umas duas horas da minha casa. Aí eu vou chegar na madrugada. E eu acredito que minha irmã vai me buscar. Não sei ainda. Não sei como é que vai ser. É bem complicado, porque eu acho que eu poderia fazer, escrever um livro sobre desde quarta-feira. Tudo que eu passei, toda a função de ir pra São Paulo, de vir pra cá, depois de voltar pra casa. E ainda eu vou chegar lá e vamos ter que limpar bastante, porque a cidade tá bem destruída. E graças a Deus que muitas pessoas estão com a gente, né? Essa minha amiga aqui, determinação, quando ela coloca... Em determinação, não tem ninguém igual a Nath. Olha que eu conheço ela. Ela tinha 15, 16 anos. E ela, podologia mesmo, que ela foi a primeira podóloga, né, Nath? Foi. Foi a primeira podóloga da região. E ela tinha essa vontade, né? Ela sempre gostou de ajudar as pessoas. E ela cuida com tanto amor. E sempre foi assim. A Nath é especial de vida toda. Não tem, não tem. Querida. O que ela é hoje, ela sempre foi. E essa menina é o merecimento dela. E eu amo que vocês amem ela, assim. Tanto amor por ela, porque realmente ela merece todo o amor de todos. Obrigada, amor. E aí, você precisava falar só essas... Obrigada. Viu, gente? Eu tô bem. Eu tô bem aqui, tá? Obrigada.